Bom, fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bom, galera, dessa vez eu queria dizer pra vocês mais um vídeo no canal, ok? Tô dizendo pra vocês aqui que a gente é logo oficial da Buildy 4, acabou de sair, beleza? Eu tenho uma notícia importante pra vocês aqui que querem que as Buildys acabem logo Tomatsu postou aqui que a Buildy 4 é uma das últimas Buildys aí, ok? No caso, ele disse que, eu não tenho certeza absoluta, fiz uma tradução aqui pelo Google Tradutor rapidão, beleza? Ele diz aqui que, basicamente, entre a Buildy 3 e a Buildy 5 vão haver duas Buildys, eu não entendi direito, né? Aqui, ok? Mas no caso, basicamente, é uma das últimas Buildys, eu acho que vai só até a Buildy 5 igual a 0.3.0 Foi só até a Buildy 5 também, beleza? E no caso, o link da gente logo vai tá pra você na descrição, não foi adicionado nada, ok? Eu acho que não é bom vocês ficarem esperando nada disso, mas no caso vai tá pra vocês a gente logo e pra vocês verem os bugs resolvidos e algumas outras coisas aqui, beleza? Então, o link vai tá na descrição pra vocês aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha os favoritos Muito obrigado pelo apoio que vocês dão, cara, em suas ofertas, rumo aí aos 24k a gente consegue, galera? Tá perto aí de acabar os Buildys, vamos ver o que a gente consegue aí fazer da vida aí, né? E é nóis, falou!